Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, expõe relação íntima com Gugu Liberato. Isso mesmo! Fique até o final e veja essa super notícia pra vocês, hein? Aqui no Notícia Neja, você sempre sai na frente! Após morte trágica de Augusto Liberato, o famoso Gugu Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Luciano diz que teve um relacionamento íntimo com o apresentador e revela profunda admiração pelo amigo. Quem não lembra, Gugu teve um acidente doméstico onde foi arrumar o seu ar-condicionado em sua casa em Orlando, na Flórida. No qual teve um acidente doméstico que levou a vida deste grande, exímio apresentador da televisão brasileira. Um dos maiores, na minha opinião. Conhecido por ter ficado à frente de vários programas, principalmente no SBT e na Record. E que realmente foi uma grande fatalidade e pegou todo mundo de surpresa, deixando grandes saudades. Na sua despedida, Luciano Camargo fez questão, assim também como outros famosos e amigos da família, de estarem presentes e prestar a sua última homenagem ao grande apresentador Gugu, que mudou a vida de muita gente. Não apenas de artistas, mas também como pessoas comuns, com grandes programas, que pode aí estar ajudando muitas pessoas humildes e que precisavam de ajudas aí, e que foram ajudadas pelo programa do Gugu. Um grande ícone aí da TV brasileira, e que realmente vai deixar muitas saudades, e que vai ficar aí sempre nos corações e nas lembranças de muitas pessoas, e principalmente na história da TV brasileira. E esse foi o Gugu, uma pessoa muito amiga, competente, e incrivelmente altruísta e muito humana. E assim, noticiando, segundo Luciano Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, revelou que teve uma relação muito próxima, desde o início de sua carreira, que teve aí início no final da década de 80, e no início de 90, que teve grandes momentos com o Gugu. E na sua última viagem que fez para Orlando, falou que a sua mulher, Luciano, encontrou com o Gugu, e falou da expectativa da casa nova, de morar em Orlando, nos Estados Unidos, e que a gente nunca vai imaginar que algo assim vai acontecer, dizendo aí Luciano. E valendo a pena aí estar lembrando que o primeiro programa que Gugu fez com o Luciano, foi o Viva a Noite, no ano de 1988. E logo depois disso, Zezé de Camargo e Luciano, veio receber das próprias mãos de Gugu liberar, seu primeiro disco de ouro. Ele fala que foi uma perda irreparável para todos nós, segundo Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Após muitos elogios ao apresentador, Luciano aí, bem cabisbaixo, né, fala desse grande talento, e de quanto o Gugu vai fazer falta para a vida de todos nós brasileiros, né, como grande ícone, como grande apresentador, e grande mestre, né, do entretenimento. Então fica aí, né, um pouquinho da história de Luciano, que teve com esse grande apresentador, que foi Gugu liberar, mostrando aí a sua grande admiração, o seu grande respeito, e o quanto Gugu ajudou a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Um super abraço a todos aí, e fiquem sempre ligados no Notícia Neja. Então aí, fiquem aí com mais imagens para vocês de Zezé de Camargo e Luciano com Gugu liberado, hein? Tchau, 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 tchau. E aí